Fala galera conectado aqui no nosso canal Fúria Rubro Negra, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje trouxemos Mauro Cesar Pereira atualizando o Flamengo no mercado da bola. Mas antes da gente reagir a esse vídeo juntos, deixa o like e se inscreve aí no nosso canal pra nos ajudar a chegar em 90 mil inscritos. Bora! Fúria Pereira, o Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense novamente pela Copa do Brasil. Sorteio, primeiro jogo em casa, ou seja, é aquele jogo onde o Flamengo tem que fazer o resultado, até porque o retrospecto não é tão positivo. Claro, já conseguiu resultados importantes na Arena da Baixada, mas o retrospecto não é positivo lá. E o Flamengo que vive aí um momento de várias notícias. Tinha o Claudinho, aí parece que o Zenit agora quer 140 milhões de reais pelo Claudinho, não abre mão desse valor. Agora surgiu o Pedro. Surgiu aí uma proposta do Al e Lau da Arábia Saudita, né, que é esse time que venceu o Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes. Time rico. E mesmo com a proposta... Time do Jorge Jesus, inclusive, agora. E mesmo com uma proposta salarial seis vezes maior do que os atuais... Do que o atual salário que ele ganha no Flamengo, o Pedro negou, Mauro. Ou seja, o Pedro tem um planejamento de carreira, né, porque era uma fortuna oferecida pelo Al e Lau. O Pedro nega e a multa recisória pra tirar o Pedro do Flamengo é de 60 milhões de euros. 314 milhões de reais. O Flamengo, Mauro, como o Flamengo chega pra esse jogo, né, vindo de duas grandes partidas, duas boas partidas aí, e duas vitórias contra o Fortaleza e contra o Alcas, e com todas essas informações de bastidores. Aí o Marcos Braz já foi explicar a briga com o Gabigol, você até me mandou ontem, antes de você sair, a gente informou aqui, que o Marcos Braz disse, não tem nada a ver com o gramado. Minha discussão com o Gabigol foi por causa do exame antidoping, que ele queria ir embora, e o Tanuri, que é o chefe do departamento médico, pediu pro Gabigol esperar. O Gabigol ficou brabo, e aí deu a discussão. Como que o Flamengo chega pra esse jogo contra o Atlético Paranaense, Mauro? E é mais um mata-mata contra o Atlético, né? É, primeiro assim, vamos colocar as coisas aqui. Ontem surgiu informação no site GE dessa suposta proposta pelo Pedro. O Flamengo não recebeu nenhuma proposta, zero. Seriam seis vezes mais de salário pro jogador do Flamengo, mas isso me parece mais uma sondagem que outra coisa. O clube não recebeu proposta nenhuma, e a raiz é simples, o jornalista lá no Rio de Janeiro, põe aqui aspas do Jorge Jesus, que é o novo técnico, o novo velho técnico do Au e Lau. Falou o JJ, não tenho nenhum dossiê de nenhum jogador, não falei com mais ninguém, não sei como estão os dossiês dos possíveis jogadores, agora que eu vou me interar de tudo. Ele diz que não pediu contratação de ninguém. Então, tem um ruído aí. Eu imagino que o clube possa estar interessado, o JJ diz que não pediu contratação. Então, acho, assim, eu me sinto obrigado a duvidar não de quem deu a informação, mas de quem passou pro repórter a informação. Seis vezes mais, eu nunca vi. Ele já ganha muito no Flamengo. Eu nunca vi isso. Seis vezes mais, o cara ganha pouco. Você paga seis vezes mais, aí vira muito. Dependendo de quanto cara ganha. Vamos supor que ele ganha um milhão por mês, vai pra seis milhão por mês. É uma loucura. Que eu não duvido também. Mas é uma loucura, porque em tese, você duplicando, triplicando, você já seduz o jogador. O cara ganha um milhão, eu te pago três. Pô, peraí. Livre de impostos, dá uma mansão pra você morar aqui na Arábia Saudita e tal. Nem pagamos seis milhões. Assim, eu achei assustador. E a informação que eu obtive hoje de manhã do Flamengo foi de que nada chegou pro clube. Ele tem uma multa de 60 milhões de euros. Aí se especula que eles iriam pagar 30 milhões. Vamos ver se vai ter isso mesmo. Se for pagar 30 milhões, tem que vender correndo, lógico. Custou 14. Alguém chegar com 30, você não vai vender? Vai vender. Com 30, você recupera o dinheiro investido, já deu retorno técnico, especialmente na Libertadores do ano passado, e você vai ter que buscar o outro atacante. Isso é do jogo. Isso faz parte. O clube que tem mais dinheiro, ele chega e leva o jogador. Até porque se oferecermos seis vezes mais, eu não sei se o Pedro vai recusar. Aí eu quero ver. Se for pra valer. É muito desprendimento. Como diríamos no passado, do papel timbrado, sabe? Aquela proposta, olha, tá aqui, ó. Preto no branco, quer assinar a bonita. Seis vezes mais. Não sei se o jogador... E não acho errado aceitar, não, porque aí é uma coisa... A questão da Arábia Saudita que a gente pode discutir é uma outra questão. Não, tô falando da questão só econômica, não da questão política, social, da ditadura, lá, essa coisa toda. É outra história. Então, se a questão do Pedro, a gente tem que ter um certo cuidado. O Claudinho, o Flamengo não deve passar de 15 milhões de euros. Chegou com uma proposta inicial de 12, até 15 pagaria. Mais que isso, me parece que não, tá? É muito difícil, o Claudinho é muito difícil pela Cruz. Claudinho é difícil pela Cruz, é dificílimo porque o River não quer vender. Já explicamos aqui em outras ocasiões. Não tem interesse em reforçar o rival. E o Zenit também não quer, né? A questão do Zenit, só sai se o Claudinho forçar a barra. Ele fala, não quero ir, não quero ficar. Que é aquela coisa. O jogador começa a encher o saco, ele fala, gastamos 15 milhões no cara. Então, vende por 15 milhões, tenta fazer algum rolo com o Flamengo, de venda futura, se ele for negociado. Ele é o abuso, o Claudinho viesse, tá? Até porque o Zenit nada de braçada lá e tem grana pra pegar. E contratar mais alguém se quiser. Mas só se o jogador convencer os caras. Convencer o que eu falo é forçar a barra mesmo. É quando o jogador força a barra. Ele fala português, claro. Quando fala que não quer ficar mais no país e tudo, aí começa a infernizar. Aí, de repente, você consegue convencer os caras a vender. Eu acho muito difícil os dois. O De La Cruz, talvez, pro ano que vem, seja mais... Talvez não. Se o Flamengo ainda estiver interessado, vai ser muito mais fácil. Porque aí acabou a temporada. O River vai ser campeão argentino. Mas ele quer a Libertadores. Então ele sabe que não tem sentido de perder um jogador importante e reforçar o possível rival. E ele não fica com todo o dinheiro. Essa é a questão. Metade pertence ao Liverpool do Uruguai. Uma outra parte, me parece, que pertence a Paco Casal, que é empresário. Que transita bastante por essa região. Então o River ficaria com um pedaço dessa grana. Não vale a pena. E aí o River fez o quê? Eu quero a minha parte maior. Pediu mais dinheiro do que teria. Um percentual maior. E quero a vista. Que é muito comum. Os times argentinos fazem isso, né? Quero a vista. Pra forçar uma barra. Tipo, eu não vou vender. Não vou negociar. Esquece. Então esquece. Os jogadores, acho que não vai rolar. É possível que não chegue mais ninguém. Se bem que já contratou bastante esse ano, né? Contratou Ayrton Lucas. Tem três agora, que foram feitos agora. Contratou o Rossi. Contratou o Luiz Araújo. Contratou o Gerson de volta. E agora o Allan. São cinco jogadores. Quatro custaram um bom dinheiro. O único que veio livre foi o Rossi. São várias contratações, né? E não vendeu, além do João Gomes, mais ninguém. O Matheus França não teve nenhuma proposta até agora. Vitor Hugo é só a especulação. Então eu acho que não tem um elenco bom bastante pra disputar as competições. Acho que o mais importante do que ficar nesse desespero de trazer um meia, é trazer um cara bom. Você pode ser por ano que vem. Pra trazer um cara mais ou menos, espera um pouco e tenta o Delacruz no começo do ano. Agora repara que todos têm essa faixa. Todos são 96, 97, 98, aquela faixa assim, né? Estão com 25, 26, 27 anos. Os jogadores da idade do Gabigol, mais ou menos. Então isso mostra o processo também de renovação. E pegando uma faixa etária de jogadores que não são nem tão novos, mas tão longe de finalizar a carreira. Não chegaram nem nos 30. Talvez na melhor idade pra jogar. É, então assim, isso tá muito claro que eles estão numa estratégia de repondo os jogadores numa faixa de idade mais jovem. O time vai ser um time de uma idade boa. O Ascaeta vai ser um dos mais velhos, daqui a pouco com 29. Daqui a pouco ele vai aparecer entre os 4 e 5 mais velhos com menos de 30 anos, se seguir esse ritmo. Sobre o jogo do Atlético, assim, 5 anos seguidos que ele se enfrenta, cada ano um ganha, né? Ano passado o Flamengo também ganhou na Libertadores, afinal. Agora, o retrospecto com o Atlético não é tão ruim. Ano passado, o Flamengo fez 7 gols no Atlético e tomou 1. Enquanto o escolar, o Flamengo fez 7 e não tomou nenhum. Mas na Arena é ruim, né, Mauro? Não recente, mas no histórico é. Mas se você olhar os últimos anos, não é tão ruim, não. E perdeu esse ano com o gol. Ninguém do Flamengo fez nenhum tipo de discurso contra o campeonato. Mas o goleiro do Flamengo tomou uma joelhada na cara e o gol valeu. Ou não foi? O Santos tomou uma joelhada do Vitor Rocha, uma disputa de bola. Não foi nem por mal. O cara ficou desacordado e o gol valeu. O Eric pegou com esse rebote e fez o gol. O gol valeu. O gol valeu. O Santos falhou num gol. O Flamengo jogava até bem. O Santos fez uma bobagem nessa área de gol. E depois ele tomou uma pancada acidental, mas foi uma falta que não foi marcada. E o Flamengo perdeu o jogo. Mas o retrospecto é até que não é tão ruim. Se você pegar os últimos jogos, os últimos 10 jogos na Arena, antes perdia todos. Depois disso, não. No ano passado, ganhou lá de 1x0 o gol de Pedro de bicicleta, inclusive. E a derrota para o 1x0 foi lá no começo com o Carilha de técnico do Atlético. Nos últimos 8, 3 vitórias para cada lado e 2 empates. Lá. Lá. Estou dizendo, está equilibrado. Está mais equilibrado. E os jogos são disputados. Houve uma época que o Flamengo jogando lá no Paraná, mesmo antes da Arena atual, que é a Arena pós-Copa, né? Depois da Copa teve outra reforma no estádio. Perdia sempre. E lá já podia contar que é zero ponto. Perdi para o Paraná, Curitiba e para o Atlético direto. Isso mudou bastante. Isso mudou em geral, né? O Flamengo tem os jogadores melhores. O Flamengo perdia toda hora aqui em São Paulo. Hoje, ganhou quatro anos seguidos do Santos, da Vila e Belmiro. O Flamengo nunca tinha vencido o Santos, da Vila e Belmiro, até 2009, quando foi campeão. Agora ganhou quatro anos seguidos. Isso é o time mais forte. Vai ganhar mais vezes fora de casa. Esses tabus, a que perde, que ganha, acho que também tem uma questão, às vezes, de não dar sorte em determinados estádios. Mas o principal é ter time bom, gente. Ter time bom, você vai ganhar mais jogos fora. Ter time ruim, você vai perder. É bem lógico isso, né? Então, assim, quando o clube tem dinheiro, contrata jogadores melhores e começa a ganhar jogos em lugares onde ele perdia porque o time era ruim. Isso é uma coisa meio evidente. Então, aí fica muito assim essa referência do passado. Esses números mostram que agora é um equilíbrio maior. E ano passado, repito, foi 7x1. O Flamengo meteu 5x0. O brasileiro foi 5x0 pro Flamengo e 1x0 com Carilha ainda pro Atlético. Na Copa do Brasil foi 0x0 e 1x0. E depois, 1x0 na final da Libertadores. O Flamengo meteu 7 gols no Atlético e tomou 1 gol. E com o Felipão não tomou nenhum gol. Foi 7x0. O Felipão tomou no agregado de 7x0 nos conflitos com o Flamengo. Foram 4 jogos. É, o recente foi bom realmente. Agora, antes desses 8... Aí o Flamengo ficou 8 anos sem vencer o Atlético Paraná. Mas você pega esses 8 anos e vai pegar uns 3 anos, 4 anos pra cá. E não é só o Flamengo, você pega os... É, eles são muito bem lá, né? O São Paulo também ficou anos e anos. O São Paulo também não ganhava lá. Não ganhava lá. Quem ganhava lá era o Corinthians. O Corinthians é bom retrospecto lá. Bom lá, é. Mas São Paulo e o Flamengo era a pancada direto. E o Corinthians tinha um time melhor. Naquela, dessa fase, é uma fase que o Corinthians tinha um time melhor. Os times do Tite, por exemplo. Agora, não em relação ao jogo, em relação ao Pedro, Mauro. É... Pra você falar aí. Eu tava vendo agora no programa de manhã, o cara falou assim... Vou fazer uma pergunta pra vocês na mesa, é... O Pedro... É... Seguindo a carreira, estratégia de carreira... É... Você vê como é que é. Os sauditas, eles querem fazer o Mundial, né? Tanto que o Mundial de Clube, com 32 clubes, vai ser lá na Lava Saudita. É... É... O Pedro... Se ele tropa a proposta e os sauditas compram o Pedro, do Flamengo... Ele vai pro mercado que ele vai estar escondido? Eu... É, mas hoje... Hoje... Não, não, se ele vai estar, viu? Não... Mas hoje o mercado saudita, se você falar de dinheiro, ele paga tanto quanto é outro. Não, 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 não... Vai começar a ser atrativo, vai começar a ter notícias. Não, é isso que eu tô falando. Olha os caras que vão lá. Não, vai ter, porque... Muito jogador importante. Ele vai pro Alnácio jogar ao lado do Cristiano Ronaldo e tá indo... Ó, vai estar no... E é isso aí, rapaziada. Cortar por aqui pro vídeo não ficar muito longo. O que vocês acharam aí do Flamengo no mercado da bola? O que vocês esperam de Flamengo e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil? Deixa aqui nos comentários o palpite do jogo. E o que vocês acharam no vídeo? Deixa o like pra nos ajudar aqui no YouTube. E se inscreve no nosso canal pra nos ajudar a chegar em 90 mil inscritos. E pra vocês ficarem por dentro dos melhores cortes da mídia esportiva que fala do Flamengo. Saudações rubro-negras. Até o próximo vídeo. E valeu. Tamo junto. É nóis.